Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Paga da Olete! É isso mesmo! V... é V... é V... é V... é V... é V... é Vito... Encosta pra cá, Vito e Mulho! Yau, yau! Encosta pra cá, Garcia e Preto! E aí, Garcia? E aí, entre aí? Pode ir, o pai, você vai ficar dando as minhas informações? É que eu vou passar no seu! Encosta pra cá, senhor! Pode ir dar o meu braço! Aê! Tira o que vou passar aí com quem começa, é certo? Aê! Quem começa aí nas ideias? Eu sou... Preto que começa ou é o Garcia que começa? Preto que começa, certo? Eu vou pedir um bagulho, Preto. Dá dois passos e um pra trás. Passa um mesmo. Levante a sua mão. E você pode... Nessa tarde maravilhosa. Levante a sua mão. E vem um pouquinho pra cá, agora. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Preto, vem mais pra cá um pouco, ó. Mais pro meu lado. Preto, começa. Aê, DJada. Grisada. Pode lançar aquela pra nós? Quero ver se todo mundo tá com a mão pra cima. Pessoal aqui atrás tá com a mão pra cima. Eu tô com a mão, hein, parceiro. Sem saudade. Olha o beat. Dropa no beat. Dropa no beat. Aê. Então chama os MC pra fazer aquele gol. Então chama os MC pra fazer aquele gol. Se o Andrade pediu, então eu mato. Tá ligado que o fritale é ultimato. Tô te quebrando meu mano, cê tá na poste de gratis. E eu acho que agora cê é grato. Eu vou atacar esse cara, porque a rima é rara. Eu não vou atacar esse jovem peteiro. Eu vou atacar você, porque eu não ataco quem vem com a bermuda acima do joelho. A ideia se prolonga. Não respeita quem tem bermuda acima do joelho. Por acaso nunca viu o show do Jonga? Você disse que aqui me mata. Cê não vai dar o mate, léon. Cê quer um chá pra relaxar, pra se acalmar. Como é que eu vou preparar aquele seu mate, léon? Essa rima é manjada, ainda por cima é do Jafari, a gente mandou na aldeia Sem maldade você mata decorada, que a varada é uma coisa muito feia Cê perguntou se nós viu, sou do Jonga, você tá ligado, mano, quem não viu mentiu Mas pelo que eu saiba, o Jonga faz rap, não sabia que o Jonga tinha virado Clodovil Clodovil não deu pra entender, o humano vê se esqueça Lembro de suicídio que é ladrão, esses caras nunca batem o cabeça, ó só E bateu o passo Falar de veste, mano, a ideia não possua, não olha pra minha blusa, o que pulsa debaixo da blusa Calma que cê tá desencaixado, eu sou arrombado, eu vou te quebrando, meu mano, agora eu nem sou passivo Que que meu mano cê quer falar? Você fala de bate-cabeça, então eu sou nocivo Joe, porque você tá de mal no mano, e agora nessa você quebra na sessão Sabe por que hoje eu sou nocivo? Porque eu tô rimando no beat e é você quem sai mortão Ele falou que sai mortão, mas agora eu demonstro Achei que é nocivo o chamão, mandou uma punchline e você se achou monstro? Então cala tua boca, porque sabe que eu vou responder Falou de rima do Jafar e eu não tô disposto a acompanhar, faça a minha correria Que um dia você vai ver Calma, 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 calma Rimando meu mano agora que eu já vou fazer sovão Rimando meu truto agora que passa sufoco Até porque eu vim passei nocivo chamão Fazer por vir pra você que acho que pra caralho ainda é pouco Não dá nada, calma camarada Que aqui eu não sou fraude Agora nós tá rabelando, só que cê vai ver Nós voltando aqui no próximo round Ramelô não vai ter perdão Hoje eu mostro que tu vai pro caixão Sabe por que eu tô fazendo rima que é na hora Esse mano no freestyle nunca desenvolve a hora Se toca, ninguém entendeu Jonga, cê é o cidoca É quatro, é quatro, é quatro, volta Cara a sua boca, quer impedir minha rima Não tem disciplina, mano Por isso que eu vou te quebrando Rimo pros mano, pras mona, pras mano e pras mina Mano, que que você quer falar Meu truto é seu freestyle que é escasso Cê quer fazer sua própria correria Corre muito que você vai tropeçar nos próprios passos Não tropeço no meu próprio passo Isso eu pergunto até pro oráculo Já fizer atenção do indistância Sua rima é arrogância, pulo até o obstáculo Se toca lá tua boca, pisa fofo Nem se você usar uma pantufa Eu falei de jonga, ele falou cidoca Essa dupla é muito fraca, ufa Acabou até a luz Ae, barulho pra esse round Fabinho, estavam com os problemas de comunicação Mas o bagulho é o seguinte Tô no round agora, a partir de agora Nesse momento, a partir da frente Vai ser duas rimas, duas vezes pra cada MC, certo? A gente não tinha se comunicado direito Foi isso que tava esse lance de round maiores Round menores Mas agora o bagulho vai Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de Preto e Garcia Barulho quem gostou das rimas de Vito e Guglia Eu acho que deu Vito e Guglia Eu acho O TJAD Nossa Vem gerar o camão pra cima, sem maldade Ei, ei, ei Nossa, nossa, nossa O que que rola, que que rola Vai vindo Esse mano te atacou, próxima Você vai deixar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mano, ele te atacou O que você vai fazer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou mostrar que você nem é underground No outro você disse Vou votar pesado lá no próximo round Mas não vai bater de frente Não fala no segundo Porque o terceiro é inexistente É, não vou bater de frente É claro que nós não vamos bater de frente Aqui eu sou consequente Por isso meu mano eu sou capaz Mas não bate de frente Na corrida eu sou na frente Cê me vê por trás Todo o pavê vai ser ultrapassado Vê o que eu tô fazendo Meu pai não ser aliado Por que tá falando A vice é o tuba Falou que não me atacar E atacou hoje E o papo não faz culpa Caralho mano Sem maldade uma coisa Eu tava reparando Até porque Aqui eu tô na trilha Aqui é na national Tfc vai ganhar Apelando lá pra sua família Pode fazer O que você vem de um comboio Falou de família Mas aqui é que tem apoio Porque cê sabe mano Que cê é bastardo Esse é o feijão preto Não ele é o pardo Ele não vai me atacar As ideias do cuzão Se eu não atacar esse cara Cê vai entrar em depressão Ô irmão Cê quer ser atacado É só cê falar que eu ataco Irmão vai assistir Seus animais Acho que cê é otaku Depressão Esse cara é um cuzão Isso não é coisa pra brincar não Eu não tenho Eu já tenho irmão Ó só Agora mano Que agora é verdadeira Né família Mãe Acabei Falou besteira Mas nem rimou Então ela passou vergonha Eu não sei Ela deve tá cheio Não sei por mamã maconha Não vai nascer o irmão Até porque eu não deixo pra depois Falou disso Tem história de Abel e Caim Na parte 2 Não caralho De você eu tenho dó Né Abel e Caim A gente rima É pequeno e menor Aê Cê tá pisou Isso é funk dos irmão E você morreu sem amigo Isso é funk dos irmão Eu tô ativo É o pequeno e o menor Pois talento é diminutivo Aê Por isso meu mano Eu já tô ciente Cê é paga de estrela Mas cê é só decadente Pequeno e menor Eu faço nesse clima O que rima menos E o outro Que tenta rimar menos ainda Anson O que eu tô fazendo agora Vê 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 Ô mano Falta de postura Não me testa ADL A de lá loucura Né Só ter coluna reta Sem maldade Aqui eu já vou rimando Meu camarada Aqui eu vou continuando Até porque Aqui você vai pra trás É até MX9 E aqui nós vai Inclusive aquilo que te gás E barulho Pra esse round A de lá Isso é louco Isso é louco O bagulho foi pesado mesmo Caralho Aê O barulho é pra um só Certo Barulho pro alguém de rima Pra quem gostou das rimas Do Gulli e do Vitor Ooooooooh Ooooooh Do Gulli e do VE